Qual foi? Tomar café, pai? Tá estressado, pai? Vídeo novo, se iniciando, tô agora na hora, tem uns caras que não dormem, que horas são, pai? Seis e doze da manhã, aquela velha trolagem, vamos ali comprar pão? Vamos, bora! Ninguém dorme, né, pai? Igor, como é que tá aí na mansão maior, ninguém dormindo? No país, pai? Ninguém dormindo, né, pai? Hoje ele acordou de madrugada, então... Qual a trolagem que você acha aqui? Eu sou muito bom de trolagem, né, meu irmão? Acho que chegaram avalbora, tiros... O sinalizador, pai? Fala que a casa tá pegando fogo, sei lá... Tô com medo dos sinalizadores voltarem... E aí, pai? Tá vendo aqui na internet, mas não tem nem uma cobra, né, pai? Que cobra, pai? Olha ali, outro cara, tá ligado? Vou comprar umas cobras, deixa eu ver... Rapaz, é, é sem limite mesmo, viu? Primeiramente aí... Bom dia, 6 horas da manhã... Queria agradecer minha vida... Queria agradecer tudo que eu tenho, quem eu sou, sabe? Olha essa lua, mano, linda, mano... Olha essa visão de onde eu moro, onde eu não assino... Onde eu vivi, onde eu quero viver... Olha essa bandeira, sabe? Então, mano, sou muito grato por tudo que eu tenho... Por quem eu sou... Grato, gratidão... Acho que é a palavra certa que resume a existência minha... É gratidão, sou grato por tudo isso... Olha isso aqui, mano... Olha essa visão... Então, sou grato... Eu sou grato pela minha vida... Então, vamos comemorar... Comprar um pãozinho ali, um queijinho... E vamos acordar essa rapaziada aí... Então, vamos ali na padaria... Vamos a pé mesmo... Meu Camaro tá trocando escapamento... Então, não dá pra ir... Então, vamos a pé perto da padaria... Vamos a pé, partiu? Vamos, partiu... Partiu... O que foi, pai? É normalidade aí das coisas... O que foi que aconteceu? Rapaz... Cara, são 5h32, tá? O cidadão ali sentado, né? Na porta dos outros, se fosse coisa normal, tá? Veio de um bairro que é uns 10km daqui, né? Normal, uma frente normal... Conversamos com ele, né? Eu também aí, cara... Beleza, tudo mais... É, mas de onde você é? Ah, de Itaquero... Tá bom, né? Tá lá, sentado... Vamos fazer o quê? Tá agasalhado, felizmente... Tá frio lá fora, né? Mas ele falou o quê? Ele falou com quem? Véi... Você sabe, mim? Qual que era a ideia dele? O cara falou... Não queria falar com ninguém, não... Você tava sentado lá... Por que que ele ia ficar, velho? Não é? Mas a hora que eu... Foi o seguinte... Eu coloquei a cabeça assim... Eu só ia pegar meu conlegador... Porque eu tô editando o vídeo... 5h30 da manhã... Aí o cara já... Eu falei... Porra, mano... Como assim? Sai correndo... Eu falei... Vai alguém lá, algum menino... Cês acordaram o gnome, velho? Ele acordou, irmão, dois... Sozinho... Eu, amor... Acordaram... Já acordaram pra resolver pior, rapaz? Quem acordou? Sai, Gui... Vai lá, Gui... Cê é doido, hein, Chico... Eu sou sem medo... Eu saio lá... Ele levantou... Foi olhar, não sei o que... Ele foi assim... Vai lá... Meu Deus, meu Deus... Algo foi... Ai, só tem um sinal desse... O preço de tudo... Mano... Isso é questão que a gente tá preparando pra tudo aqui, né? Mano, alguém tá com chulé da porra aqui, velho... Não sou eu... Eu acho que é só o Yuri... Não sou eu... Não sou eu... Eu sabia... Tá, não tá? O chulé é violento, velho... Só que tá um cheiro forte... É você não, Gui... Não, não, pai... Puta, você, velho... Não é? É, mano... Sabe de tênis, pai... De tênis, mano... Chulézinho... Olha o pé dele... Quem é que é de meia aqui? Olha que pé é esse, mano... Olha isso... Tênis, pé... Os tênis, pé, filho... Ó, o branco aqui, ó... É a Sayuri, mano... Não sou eu, caramba... Tá bom... Então, tira o chinelo... Eu quero ver seu pé agora... Tira a meia... Bateu os likes... Tira a meia... Quê? Bateu os likes... Tira a meia... Não sou eu... Tira a meia... Tira a meia... Tira a meia... Tira a meia... Eu não cortei... Olha a minha unha aqui... Ai, sai... Tá ruim? Tá ruim? Eu tô muito desespero no negócio... Olha o cheiro... Eu não sei desespero... Tá bom, pai... Tá um cheiro forte... Vai lá com a câmera na mão... E pela entrevista do cara, pai... Fala uma... Cinco horas da manhã, pai... Vamos... Tá... Vamos lá fazer isso? Não, vou ser sozinho... Ah, eu? Eu tenho que ir lá segurar essa barra? Você é um novato... É a caminha de casa, né? É a caminha de casa mesmo, né? Cara, eu vou te dar uma roupa na mão... Fechou... Vamos ver essas ideias... O objetivo é... Ver o perigo... Analisar tudo... Coloca a câmera na mão e fala... Oi... Não é que o vizinho aqui... Sua segurança não... Não precisa falar que é segurança da roupa... Porque você não tem cara de segurança, né? É... Mas fala, mano... Pô, é cinco horas da manhã, cara... Tá algum problema ou tal... É que os vizinhos estão com medo aqui, né? O vizinho da frente... Vai dar certo, viu? Vai dar certo, vamos lá... Você volta aqui, pai? Tá, vamos lá ver... Se eu não voltar... É que deu uma coisa muito errada, né? Vamos esperar o melhor, né? Vamos ver... Tô gravando já... Põe na mão... Tipo... Mas põe tipo... É... É... Não... Põe aqui, tipo aqui, ó... Isso... Aí já sai o ódio... Mas volta a cara dele... Não, não, não... Não, pode... Pode... Pode entrar... Eu pego o... O meu filho que tá indo pra casa, tá ligado? O filho que tá indo pra casa... Não, você volta, de boa... Não, eu vou voltar... Mas é só o que cada um achar que eu... Então, mas foi pegar o quê? Então, vamos lá... Foda-se essa porra aí... Vou ficar na janela, viu? Seria a minha só alguma coisa... Se dá um tiro nele... Não... Não... Gary, irmão... Faz boa? Como é que cê tá? O quê? Qual é o seu nome, irmão? Isaac. Isaac? Seria o de Itaquera, velho... Itaquera é longe, hein, velho... Porra... E veio 5 da manhã aí? Nada... Nem vi só pra pensar mesmo... Mas qual que é o pensamento? O que que cê tá... O que que cê tá rolando aí? O que que cê vê aí pra... Mano... Falar mesmo... Não sei nem sei nem nada de mim... Quero sei... Hum... Porque... Tem um hobby de tornar o YouTube, então... Mas cê quer fazer o YouTube voltado pra quê? Eu... Dando e volto... Gravar meu dia a dia... Legal, cara... Legal... Me disse cê chegou a que horas aí... Que nó... Cê chegou a que horas aí... Nossa... Isso aqui era... Mas tudo... Mas tudo isso foi pra ver... Foi pra ter uma oportunidade aí de ver o Toguro? Não... Pra poder pensar mesmo... Que tá... Mas pensar... Teve que vir até aqui, é... Tipo... Pra pensar aqui... Não sei lá... Que... Uma inspiração maior... Não... Tô ligado... Tá ligado... Às vezes quando a gente quer inspiração... A gente realmente... Eu... Eu mesmo já me peguei escutando música... É que é engraçado, né... Tipo... Calhar bem aqui uma hora dessas, né... Também... Mas tipo... É mais por uma questão dos vizinhos, tá ligado? Os vizinhos eles ficam meio... Assustados... Tem muita gente realmente brava aqui, tá ligado? É... E não tipo... A rua é de todo mundo... Eu nunca vou pedir pra você sair fora, tá ligado? Mas tipo... Pelo menos... Pegue uma ideia, tá ligado? Meio... Não chegar e gritar... Pedir atenção no segundo, não... Tá ligado... Tá ligado... Não sei... 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 Não tinha nada... Tá ligado... Então... O jeito que as coisas ficou é muito boa... Bom... Acho bacana... Você tá aí buscando inspiração... Só que a pegada é tipo essa... Ela assusta... Infelizmente... Não sei... Não sei... Não desiste... Vai pra cima dessa parada... E, né... Porra... Seus pais estão cientes que você tá... Quantos anos você tem? 21... 21? Seus pais estão cientes disso? Que você tá aqui... Seus pais... É... Já saiu meia-noite de casa... De uma terça... De uma quarta pra quinta-feira... E tá aqui... Eu moro só com a minha mãe... Sou assim praticamente... Casado... Mas não moro junto... É uma filha... Tô ligado... Tô ligado... Você tem Instagram? Tem... Legal... Bacana... Pô cara... Então é isso... Meia-noite pra cá... É uma caminhada... Você falou que vinha andando? Vinha andando... Caminhada boa hein, Isaac... Caminhada boa... Pô véi... Vai voltar andando também? Quer pegar o ônibus pra ir pra casa não? Não, mas... Quer pegar o ônibus? Eu falo aí... A gente ajuda... Quer pegar o ônibus pra ir pra casa? Não, mas... Mas... Tudo bem... Tudo bem... Só toma cuidado, véi... Tá ligado? Sim... Tô acostumado... Tá de boa... E... E você vai... Pretende ficar aí mais quanto tempo? Isso ou não? Tá ligado... Você veio escutando música? Veio... Não... Fechou... Pois bem, Isaac... Pois bem... Bom, véi... Uma boa volta pra casa aí... Tá... Toma cuidado... E aí... De novo... Tá reforçando... Tipo... A gente... A gente não tem noção nenhuma, né? A gente nunca sabe quem é que vem com a intenção que vem, né? Então... Por isso que fica meio essa pegada... Tipo... Ou... Porque... Porque é realmente complicado... E até mesmo por uma questão dos vizinhos, sabe? Tipo... Os vizinhos já já vão começar a sair pra trabalhar... Muita loucura... Muita loucura... O que que ele está aí? Está drogado? Ele está cheio de problema... Não... Não parece ser... Mas ele quer falar com o seguro? Então... Cheguei lá... Falei com ele e tal... Mas... Não, então... Ele não quer... É... Ele não vai falar que quer falar com o seguro... Mas... A princípio... Segundo ele... Ele tem o plano, né? De ser... De fazer as ideias dele... De ser youtuber e tal... E veio aqui pra pensar... Aparentemente veio aqui pra pensar... Quem que anda 10km pra pensar? Justamente... Veio... Veio de longe pra pensar, né? Que loucura, velho... Mas... Está aí... Aconselhei o cara... Falei o caminho de volta pra casa... Perguntei mesmo se estava tudo bem... Falei pra ele, né? Do... Dos... Vizinhos... Que às vezes pode ver isso com mal... Com mal olhado, né? Que, pô... Ninguém sabe quem é o cara, sabe? É... O duro é isso, né? Tipo, é uma pessoa... Ainda ser uma pessoa... Mesmo que seja uma pessoa... Que não está tudo certo com a cabeça dela... Ainda ser uma pessoa, né? Então tem que... É... Fica muito complicado, viu? Tem família, tem mãe esperando ele em casa... Né? De uma... Quarta pra uma quinta-feira, né? Bom... Deixei lá repassar pro boys, viu? Bom... Então a gente tá indo a pé mesmo... E todo mundo de máscara aí... Parece que você não desliga, mano... Tá bem? Essa padaria devia patrocinar nós, hein, mano... A padaria é só o Nascente... Mais uma vez aí... Acordando a galera... Vamos ver algum jeito de trolar... Então a gente... Comprou os pães... Mas... Falta... A trollagem... Como é que a gente vai fazer pra acordar esse pessoal? Vamos pensar... O Jair tá trocando o outro cara... O Jair trocando uma ideia... Caramba... Só não tadinho... Vamos comprar amanhã... Um queijinho... Pãozinho... Passatempo... Olha... Café da manhã dos deuses em família... Então a trollagem vai ser o seguinte... Mano... A Sayuri teve uma discussão com o Ramon... E... Sim... Teve discussão? Temos um problema, Tato... Que? Não soubemos assim, Andrade... Então a Sayuri teve uma discussão com o Ramon... E... Precisa falar isso... Precisa falar... E você vai acordar ele... Todo mundo vai ficar puto... Bora... Ai, Ramon... Acorda... Sai do meu quarto... É... Vamos lá? Tá... Então vamos... Só esquentar meu leite que eu já vou sair comendo... Se não... O Ramon e o Guion não vão acabar com o meu pão... Ah, eu não... Não sou louco... Tá bonita a mesa? Olha... Oi... Queijinha... Sai quebrando tudo mano... Sai do meu quarto... Sai... Minha cama... Pra todo mundo... Bora... Bora... Vai tirar... Não... Acorda o vagabundo... Bora... Bora... Não... Primeiro vai o Ramon... Vai... Bora... Sai gritando... Pera aí... Batendo na porta... Acorda, Ramon... Sai do meu quarto... Acho que todo mundo tem que ficar pra lá... Vem cá... Cala a boca... Cara... Vamos... insinho... Comisinho... iar... Mais o que medo... Desensão... Aqui... Pubertura... Peppa... Poscoi... Se fouta... Nossa... Vem cá... Mesmo... Me dê... Estrença? Qual foi? Tomar café, pai? Tá estressado, pai? Acorda, pai Agora todo mundo agora Acorda Opa, acorda, filha Tomar café, acorda Bora, bora, bora Mano, você tinha que acordar Eu não consigo Ele acordou com a cara de puto Acorda, meu pai, bora Bora, filha Alguém morreu ali em cima Bora, pai Acordou mal-morado, pai Trembo ou rei Bora, pai Mano, você tinha que quebrar tudo Eu não conseguia Na bota Bora, pãozinho quente Cafézinho Nutella Cinco horas da manhã, bora Poxa, quem é isso aqui? É o Marinho Bora, Marinho Produzir Oh, vocês tomam cuidado Com o clube Bora De novo, vou comer pão Bora Bora, Guino Bora, pai Mano, que trem borriso é esse? Tu viu, pai? Ele já Aí, qual foi? Tá louco, cara Mano, qual foi? Mexer com o Ramon da mesa Vai ser troco! Vai ser troco! O Júnior chegou na maldade já, pai Tu viu, mano? Abre a janela Vamos, vai Vamos, vamos Bora, acorda Bora, bora Bora, pai Come você é muito fraca, tem que incorporar, mas a Sayori surtou no grupo, não surtou? Não surtei, eu só falei umas verdades só. Teve os momentos de sensatez dela, com certeza. Tá com medo dela? Bora comer, bora comer, bora comer, bora comer. Quem parou? Caralho velho, trem bolona, viado. Caralho, a cara tá caindo, porra. Você pensou o que, viado? Cadê? Tá tendo um assalto aqui dentro dessa porra. Não, você acordou na trem borriche. Foi a cara dele, pai. Esse daqui, eu fiquei totalmente intimidado, eu que não tinha nada a ver com o negócio. Essa daqui, mano, ela melhorou de um jeito, ela falou, caralho. Você tinha que atuar mais, velho. Ele fez uma carazinha pra mim que ele fez aqui. Ela falou, bom dia, eu. Oi, Javi. Bom dia, Javi. Quando ela fez o Toguro lá atrás, olha o filho da mãe, bicho. Você já abriu a porta com ódio, mulher, Javi. Cê é um louco, velho. Se fosse uma treta, viado, ia dar ruim, não? Eu não ia conseguir segurar não, pai, ia ser maluca. Ele aqui, ó. Tô me loucando. Natália acordou de mau humor, né, Natália? Não, não acordei não. A cara dela. Acordou? A cara dela. A cara dela. A cara dela. Assustou? Assustei. Assustou, Javi? Assustei, claro. Cê assustou o que no que? Não sei, já sabia que era você, cara. Mas eu coloquei um despertador sete e dois. Sete e dois. 7,2. Colocou o despertador 7,1? 7,2. Atrasada, amiga. Foi atrasada. Perdeu o tempo. Os dois minutos dá gracinha, hein? É. Que que foi, então? Você acordou igual batida, velho. Na primeira. Aí a segunda. Só precisava, né, na primeira. Aí a segunda, pá, pá, pá. Eu falei, peraí. Aí a terceira, mano. Quando o cara bateu, apertei o botão. Quem é o filho da puta? Saiu ele correndo, ó. É. Tá rindo? Saiu ele correndo muito de boa, velho. A gente ainda falou, mas deu pra nada, velho. Entendeu? Deixa acordar. Mais uma vez, Anão. Tô acordado dormindo. Tô acordado dormindo. Tá acordado dormindo, pai? E aí, papai. Jesus. Vamos pra onde? Fazer cardio. Vê junto? É. Focadas. Vai ver se junta. Vou. Olha o que tá comendo, ó. Projetinho dele aí, ó. Olha o projetinho dele. Não, eu não comi, filho. Não? Comi café aqui, uma muragem aí. Aí que eu vou também, filho. Vai ir? Vai ver? Duvido. Olha só. Era pra você ter entrado no personagem, velho. Xingado. Não, ele não ramou a minha foto. Não, ele tá olhando o meu olho. Até não, eu não ia ficar assim. Eu falei, vixi. Não tem nem como brigar, ó. Foda. Medrosa. Não conseguia, gente. Foi medrosa. Por quê? Não, antes eu tava rindo. Aí depois quando ele apareceu, eu fiquei com medo, né? É que eu olhei assim e não tinha ninguém do meu lado. E tu se escondeu. Eu só fiquei assim, né? O que foi? O gabitinho do Faustão. Meu nome é Thiago Tohuru e estou aqui mais um capítulo aqui falando sobre...